CSGO.net Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus Aqui no canal eu já falei muito sobre faca Blackbird Pra quem não sabe, faca Blackbird é um pattern raro, né, das skins Doppler Qual que é a parada da Blackbird? Eu já tive, já tive M9, já tive Falcon, já tive Butterfly Só que eu não aconselho, tanto que hoje eu não tenho mais Por que eu não aconselho? É difícil de trocar, é difícil de vender Como investimento é um péssimo negócio Só tenha Blackbird se você realmente gosta, se você tem condições E se você não planeja vender ou trocar em um curto prazo Esse vídeo aqui tem várias curiosidades A primeira curiosidade que vocês provavelmente não sabiam É que é mais fácil você dropar uma safira e uma rubi do que uma Blackbird O drop da Blackbird é mais raro do que rubi e safira Não sabia Só que a rapaziada, a comunidade no geral, prefere muito mais uma faca rubi e uma faca safira Do que uma Blackbird E é por isso que ela se torna uma faca difícil de vender Uma faca de baixa liquidez Cara, por conta da raridade Só que a rapaziada não curte tanto Enfim Fussando alguns arquivos aqui do CSGO A gente encontra que a Valve define os drops e suas raridades com alguns nomes Então, por exemplo, eu tenho o drop que é Mythical Como, por exemplo, segundo aqui a própria Valve Doppler fez um, fez dois, três, quatro Tem o drop Legendary Só que a faca Blackbird, ela tem um drop de uma raridade acima A raridade Uncinct Olha que bizarro, mano Aqui é uma parada que eu não sabia, mano Eu achei sensacional Outra curiosidade, vocês provavelmente já sabem Faca Doppler, assim como várias outras facas Tiger Tooth Fade, Marble Fade Enfim Essas facas dropam apenas em Factory New e Minimal Wear Porém, o drop de Factory New é mais comum que o drop de Minimal Wear Então é muito mais fácil você dropar uma Marble Fade, uma Fade Uma Doppler Enfim Factory New do que Minimal Wear Isso explica o porquê de muitas vezes você estar em um site de compra Um site de troca E a faca Minimal Wear está mais cara do que a Blackbird Hoje isso acontece menos Só que antigamente era muito comum E aí entra na mesma questão da Blackbird, né Minimal Wear, drop raro, preço é caro Aí ninguém quer, todo mundo quer a Factory New Então, baixa liquidez Evite Agora chegamos no ponto do vídeo Existe uma faca Blackbird que é única no mundo Só existe ela Que é uma Blackbird, que já é um drop raro Drop Uncinct Tem Minimal Wear, que já é mais raro do que Factory New E ela é StatTrack Aqui no CSGO Float a gente consegue ver que Carambit, Blackbird, Factory New e StatTrack Existem 14 no mundo E olha que essa skin já foi lançada há muito tempo Mais precisamente em janeiro de 2015 E, nesses mais de 6 anos Apenas uma Carambit Blackbird Minimal Wear e StatTrack foi dropada até hoje Então É essa daqui, rapaziada Uma das facas mais raras do CSGO Existe apenas uma no mundo todo A gente vê que ela é bem desgastada por ser Minimal Wear Que sensacional Por isso que eu falo que o mundo do CS é bizarro, mano Esse tipo de coisa não acontece em outro jogo Tá nesse inventário, inventário meio esquisitinho Mas tem muito skin Tem muito skin, muito skin da hora Bizarro São poucas facas do mundo que são únicas Que existem apenas um exemplar E essa é uma delas Se vocês querem que eu traga um vídeo mostrando Todas ou quase todas as facas únicas do CSGO Comente aí E tá aí a curiosidade Faca Blackbird Mano, louco Louco, 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 louco Tchau 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 Tchau